Meus amigos, antes de nós começarmos a nossa gameplay de hoje, eu gostaria de avisar a rapaziada de Brasília, Distrito Federal, que no dia 13 de outubro eu estarei aí em Brasília, beleza? Eu estarei na Inside Games no domingão, dia 13 de outubro. A partir das 14 horas eu já tô por aí, então cola lá pra gente poder se conhecer, tirar uma foto. Vai ter um campeonato rolando lá, você não precisa jogar o campeonato se você quiser. Se você quiser, eu vou deixar informações aqui embaixo sobre formato, hora, valor, premiação e etc. Mas se você quiser só colar lá pra gente poder jogar um Magic casual, trocar uma ideia, se conhecer, tirar uma foto, por favor, cola lá. Eu não sei quando ou se eu vou voltar pra Brasília um dia, eu espero que sim, mas eu não sei, vai saber. Então, cara, cola lá pra gente se conhecer, não perde essa oportunidade, porque eu quero muito conhecer vocês aí de Brasília. Se você mora numa cidadezinha próxima, chama um brother, vai pra loja junto e a gente vai passar o dia lá, vai ser bem legal. E é isso daí, beleza? É de graça, tá? Pra você colar na loja pra gente se conhecer e trocar uma ideia, é de graça. Então, vai lá, só é pago se você quiser jogar os torneios. Mas enfim, informações na descrição, endereço, vejo você lá no dia 13 de outubro. Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais uma gameplay no Magic the Gathering Arena. Exatamente, rapaziada, e é o seguinte, dessa vez eu trago a vocês aqui um deck que é, bom, Vocês sabem que todo deck Tempo é um deck que tá ali dentro do arquétipo que eu mais gosto, né? O arquétipo Tempo mora no meu coração e esse Cine Tempo aqui é, assim, só não é perfeito porque não é Izet, né? Mas, assim, a pessoa que teve a ideia desse deck, que eu não sei quem foi, quando eu vi, estavam me marcando nesse deck aqui em posts aleatórios. Olha, parabéns pra essa pessoa porque esse deck ficou muito, muito, muito legal. A ideia desse deck é a seguinte, pessoal, ele é muito parecido com o Monoblue Tempo que nós já temos no formato atualmente, que usa o Caranguejo Turvolento e o Terror Tolariano, né? Então essas cartas aqui têm os seus custos reduzidos pra cada instantâneo e feitiço no cemitério. Então você pode fazer um mana 5-5 salvaguarda 2 ou duas mana 5-5 lampejo que entra virando dois bichos, né? Então a ideia é fazer essas duas criaturas e pra reduzir o custo delas você vai ter várias instantâneas e feitiços. Você vai ter cantrips, você vai ter bounces, você vai ter mágicas de luta, mágicas que alimentam o seu cemitério e assim por diante. E você vai ter até aqui esse encantamento que, apesar de não ser uma instantânea ou feitiço, ela faz uma criatura com destreza. E essa criatura com destreza cresce quando você faz instantâneas ou feitiços, né? Então funciona muito bem. Agora, a grande sacada desse deck aqui é o subir no pé de feijão, que é uma adição óbvia, entretanto, que demorou bastante tempo pra ser feita. Quando ela entra em campo ou quando você faz uma mágica de custo 5 ou mais, você compra um card. Olha que interessante. Não interessa se isso aqui tá custando duas manas por conta da redução de custo, o custo convertido dela continua sendo 7, né? E esse aqui também, 7 manas. Então, esse subir no pé de feijão, ele basicamente faz com que esses seus bichos aqui te comprem uma carta só de você conjurar. A mágica não precisa nem resolver, né? Além disso, nós temos aqui o Dizer Seu Nome. Tem um mini combo dentro desse deck, que não acontece com tanta frequência assim, não tá? Mas tem um mini combo aqui nesse deck, que é o Dizer Seu Nome. Você tritura 3 cartas, depois devolve pra sua mão um card de criatura ou terreno do seu cemitério. Então, você consegue triturar e alimentar o seu cemitério pra reduzir os custos. E ainda, caso você triture sem querer um desses bichos, você devolve pra sua mão, beleza? Também ajuda a achar os land drops. E o combinho, entre aspas, é que se você exilar esse aqui e outros dois cards com o mesmo nome, né? Então, se você tiver 3 cópias disso aqui no seu cemitério, que não é tão raro, porque você mila o seu deck o tempo todo, né? Mas assim, também não é tão comum de acontecer. Você pode procurar no seu cemitério Grimório ou Mão por um card chamado Altanak e colocá-lo no campo de batalha, beleza? Então, esse Altanak aqui é um 9-9 Atropelar, que quando se torna alvo de uma mágica ou habilidade de componente de controle, você compra uma carta e você ainda pode descartar ele pra devolver um card de terreno do seu cemitério pro campo virado. Então, ele ainda rampa, né? E é um 9-9 Atropelar, a custo de nada, né? Porque essa carta já é boa mesmo sem ele, né? Tem algumas outras coisinhas, tipo esse óculos abominável aqui, que você pode fazer. Você pode fazer o... a cidade é pequena demais, né? Essa cidade é pequena demais. Você pode voltar ou subir no pé de feijão pra comprar uma carta, ou voltar esse bicho aqui pra virar os bichos do oponente de novo. É um deck muito redondo. E olha só que curioso, cara. As cartas raras desse deck, nós temos poucas cartas raras aqui, tá? Deixa eu separar as cartas raras do deck. É basicamente isso. Nós temos 3 cartas raras, além dos terrenos, claro. E nenhuma dessas 3 cartas é essencial. Inclusive, nenhuma delas a gente tá usando 4 cópias. Então, você realmente pode, por exemplo, tirar essas 3 cópias aqui, essas 3 cartas, e colocar mais cópias nas outras cartas, por exemplo. Tem que saber adicionar mais um terreno ou dois, como você tá tirando isso aqui, né? Então, colocar mais um counter ou um bounce, por exemplo, adicional. Cara, esse deck é um deck super budget, né? Se você quiser mesmo, você consegue... Assim, ó... Vou bem... de forma bem simplória, tá? Queremos jogar com a versão budget do deck, beleza. A gente pode aqui colocar mais alguns terrenos, tá? E eu tô fazendo, tipo assim, da forma mais grosseira possível, né? Vamos botar aqui, mas... Depois a gente precisaria fazer a conta certinha de quantos terrenos a gente usaria. Mas você pode, por exemplo, colocar aqui, ó... Anule. Eu senti falta de um spell pierce nesse deck. Você pode tentar colocar, por exemplo... Eu não quero colocar uma carta rara, né? Mas você pode, por exemplo, colocar aqui 3 interferência fantasma. Você pode pensar em algum outro counter, por exemplo. Alguma outra mágica de compra, né? Compre 2 cards. Alguma coisa nesse sentido. Ou um traçar a rota, por exemplo. É bom pra descartar alguma coisa. Pra você poder trazer isso aqui de volta, se você quiser. Ou até mesmo um estudo rápido. Eu tô pensando alto aqui. Mas o ponto é... Você consegue, né... Tornar esse deck um deck muito budget e muito acessível, se você quiser. Tá bom? Então, eu acho que é mais ou menos isso, pessoal. Esse aqui ficou um deck bem legal. Eu gostei bastante do resultado dele. E, independente de você querer montar a versão budget ou a versão completa, você encontra todas as cartinhas dele na Liga Magic, que é a patrocinadora do nosso vídeo de hoje. Meus amigos, o nosso conteúdo de hoje é um patrocínio aí da Liga Magic. Simplesmente o maior site, a maior plataforma de Magic da América Latina. E não é à toa. A Liga tem tudo que você, como jogador de Magic, precisa pra se manter informado dentro do jogo. Nós temos artigos pra você aprender mais sobre Magic. Decks pra você se inspirar, montar novas listas. E nós temos, claro, o Marketplace. Se eu quiser, por exemplo, procurar aqui, ó, um Valgavoff. Eu quero um Valgavoff. A Liga vai mostrar todas as cartas que possuem esse nome. Eu clico no Valgavoff e posso brincar aqui com os filtros da Liga. Pô, eu quero um Valgavoff foil. Eu quero uma loja que tenha aí duas cópias ou mais ou não. Não faz questão que seja foil. Enfim, ela vai agregar as centenas de lojas que fazem parte do Marketplace da Liga pra gente se certificar de que estamos comprando numa loja bacana. Dá pra ver aqui as avaliações, idioma, condição do card e assim por diante. A vantagem de você comprar aqui no Marketplace da Liga é que todo mês eles fazem diversos sorteios. Nesse mês de outubro de 2024, eles estão sorteando 40 decks de Commander de Bloom Borrow. Então, faça suas compras na Liga Magic e boa sorte nos sorteios. Na hora de fechar a sua compra, não se esquece de usar o nosso código UMOTIVO pra você dobrar o seu número de cupons, dobrando assim as suas chances de ganhar e, claro, ajudando a gente por aqui, beleza? Boa sorte a todos e obrigado, Liga Magic, por patrocinar o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá. Vamos manter essa mão. Não temos muita interação, né? Mas tem aqui truque de mãos, tem o pé de feijão. Por favor, André, poste a parte 2 do TCG Card Shop. É viciante pra gente da mesma forma que é pra você. Não, eu vou postar, mano. Eu vou postar. Prometo. Eu acho que eu posso pegar isso aqui porque eu não tenho a terceira land ainda, né? Cara, pior que não é uma jogada ruim fazer isso, tá? Fazer isso aqui... É, ele pode matar a minha Alontra, mesmo assim. Eu já não sei se faz tanto sentido, sinceramente. Porque é o seguinte, eu posso fazer isso aqui, aí eu faço isso. E o meu bicho luta com o dele, aí a Alontra fica 2-2. Ele pode trocar um no outro, tá ligado? Não é uma jogada muito interessante, não. Mas tirar isso aqui da mesa, né? Acho que eu posso esperar. Posso me dar ao luxo de esperar. Até pra eu tentar atingir meus land drops o quanto antes, né? Fala, Caio. Tem mod de Magic pro simulador de loja? Cara, tinha um mod de Magic. Tá, agora nós temos uma jogada mais interessante. Eu espero muito comprar um terreno aqui, velho. All right, there you go. Tem um mod de Magic pro simulador de loja lá. Mas pelo que eu vi... Ele foi removido da Nexus lá, né? Que é o site que tem os mods. E algumas pessoas estavam tendo problemas por conta do mod, cara. Então, eu não devo usar ele por enquanto, tá, pessoal? É, eu acho que você é melhor do que o outro pé de feijão. E aí eu vou já, né? Você luta com você. Ela já fica 3-3. Eu já mato a exibida. André, se você percebeu um view a menos nos seus vídeos, é porque eu tô no interior. Pô, percebi, mano. Tava sentindo falta de você, o Zé Pilateiro. Aqui é o seguinte, mano. Eu posso bloquear, ele com certeza vai fazer uma combat trick, né? Mas eu prefiro que ele faça, entendeu? Ele vai dar atropelar, vai fazer alguma coisa. Mas por que pra mim é interessante que ele faça? Porque, às vezes, se ele não faz, ele gasta a semana pra fazer uma outra criatura, entendeu? Então, deixa ele fazer isso aqui. Não é o cenário ideal pra mim, mas é menos pior. Ó, foi um turno que ele não fez um bicho, por exemplo, né? Posso devolver uma criatura ao terreno. É, não, não... Ah, na verdade... Eu acho que você é melhor aqui. Ganhar os dois de vida pode ser útil também. É, vai ter que ser o terreno, infelizmente. Eu acho que a gente perdeu aqui, pessoal. No começo não foi muito bom, não. Se fosse um terreno desvirado, seria ótimo. Porque aí eu faria o terror tolariano, né? Ou o caranguejo virando e aí o meu oponente não ganharia mais o jogo. Mas beleza, não acabou o jogo ainda, né? Tipo, meu oponente tem como me matar nesse turno. É bem possível que ele faça isso. Mas se ele não fizer, eu acho que a gente consegue segurar. Porque eu vou basicamente impedir ele de bater por uns dois, três turnos. E eu vou começar a botar bichos muito pesados na mesa, né? Ótimo, beleza. Ele não fez isso com ímpeto. Alright. Vamos começar aqui, então. Triturar três. Maravilha. Eu devolvo uma criatura ou terreno do cemitério pra mão, que vai ser você. E a gente já faz aqui o terror tolariano. Comprando uma carta. Nossa! Olha a minha mão! Ui, ui, ui! Meu Deus, mas isso aqui é o siricascudo? O que está acontecendo? Que tanto caranguejo... Eu estou me sentindo naqueles programas do Discovery Channel, que os caras vão pescar aqueles siris que valem muito dinheiro. Que não deve ser siri, deve ser caranguejo mesmo, não sei. Pesca mortal, tá ligado? Que os caras jogam umas gaiolas assim, vem um monte de caranguejo. E aí é tipo... 70 dólares cada caranguejo, manja? Nossa senhora, isso aqui é obsceno, velho. Vrau, vrau. Meu Deus, que delícia. Fala, chuchu, beleza? Fala, Davi, bom dia. Tem que dar alvo em criaturas com ward que não triguem o ward? Tipo, algo que não seja magia... Tem? Não entendi a sua pergunta, Davi. Ah, tem como dar o alvo em criaturas com ward que não trigue o ward? Tipo, algo que não seja magia ou habilidade? Me dá um exemplo, mano. Acho que eu não entendi. O bot de sub tá off? Ué. Ah, é verdade. Os alertas não estavam aparecendo. Mil desculpas, mano. Ó, nós tivemos aqui o sub do Lucas. Bom dia, meu querido. Pronto. Muito obrigado. Pesca mortal, exatamente. E nós já ganhamos um boster. Vamos abri-lo. Noctumbra. A casa dos horrores. Uma mítica? Uh! Tem forma melhor de começar o vídeo do Simic carangode com quatro carangodes na mão? Uma vitória e um coringa mítico? Eu acho que não tem, né, cara? Tipo assim, alegria. Tem um deck de boros com o Balloon Man que comba com o Dollmaker's Room e o Vicious Clown. Já viu? Cara, eu não sei se estamos falando do mesmo deck. Porém, eu montei um Brawl do Balloon Man e nós faremos gameplay com ele ainda hoje. Não é um Standard, é um Brawl. Então, eu não sei se vai ter esse combo que você mencionou. Ok, melhor que nada. Não sei se eu quero um terreno básico não, viu? Vou só passar aqui. Sabe, André? Bom dia. O deck de Azoros e Encantamentos está forte mesmo ou é só uma pira minha? Não, ele está forte, cara. Não sei se está tão forte quanto você acha que está, mas ele está bem forte. Essa minha mão aqui não está muito legal. Eu preciso de formas de alimentar o meu cemitério. Meu oponente deve estar com aquele Boros Forja, né? Exatamente. Cara, eu posso voltar essa Forja para a mão dele. Eu vou dar uma ficha 1 barra 1 para ele. Eu acho que vale a pena, tá? Poderia esperar para fazer isso também, mas eu gosto da ideia de atrasar um pouco o meu oponente. Porque eu consigo fazer o Caranguejo na passada, por exemplo, né? Onde eu consigo acessar todas as listas de decks do canal. Cara, nós não temos nenhum lugar com todas as listas, porque nós já usamos várias plataformas ao longo dos anos, entendeu? Nós temos muita lista na Liga Magic, muita lista no Arquidect, muita lista no Moxfield, muita lista no Unteped. Eu vou deixar ele bater 1. Eu pretendo fazer isso aqui na passada. Estou sem a Joga Magic há uns 10 anos, queria muito voltar a jogar. Como funciona esse jogo? É grátis? Preciso comprar as cartas ou algo assim? Fala Golden Knight. O jogo é gratuito? Sim, você não precisa comprar as cartas, tá? Você pode só baixar ele na sua Steam, ou na Epic Games, ou no próprio site do Magic. Eu recomendo uma das duas primeiras alternativas aí. Tá. Eu acho que eu vou pegar uma Linha... Eu já fiz terreno nesse turno, né? Já. Não vale muito a pena fazer isso, eu acho. Aqui também busca um terreno básico, né? Vamos bater primeiro. O Ward dá Triga dando alvo com magias ou habilidades. Existe algo que dê alvo e que não seja uma dessas coisas pra não ativar o Ward? Cara... Não, eu acho que não, porque o Ward diz alvo, né? A menos que, por exemplo, seja o oponente sacrifique uma criatura, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Se não tiver a palavra alvo, vai funcionar. É, isso aqui não vai ser fácil de... Né? Mas a gente pode, talvez, começar com isso. Mas é a única removal que eu tenho, né? Talvez seja melhor só passar o turno mesmo. Bom dia, Ju. Poderia mandar o nome da sua playlist do chat? Vou até fazer melhor pra você. Eu vou mandar o link da playlist. Pode ser? Compartilhar, copiar link. É, dá pra você tirar o Ward da carta, né? Mas não foi exatamente essa a dúvida, né? Você tem alguma carta... Você tem algum artista de carta de Magic favorito? Olha... Eu curto muito os terrenos do John Avon. Tem um... Acho que é Jason Chan. Jason Chan é um artista que eu curto pra caramba também. Ele vai ter que descartar uma pelo tamanho da mão. Olha só que curioso. Já vamos começar aqui com esse pé de feijão, que é um ótimo card pra gente fazer um bounce aqui, né? Vamos bater. Ele deve, né? Possivelmente fazer um Jump Block. Vamos ver. Talvez ele dê um... Destruir a criatura, artefato ou encantamento. Vamos lá. É, aqui eu posso procurar qualquer carta, né? É, na verdade eu posso procurar um card de criatura ou de terreno. Eu acho que eu vou fazer isso sim. Ah, mas eu vou ter que exilar umas coisas aqui. Eu vou perder muito valor. É melhor não fazer isso, na real. Eu só não queria perder meu Land Drop, né? Eu acho que eu tenho três florestas no deck. Ou duas. Vamos pegar uma floresta aqui pra eu poder parar de tomar um pouco de dano. Fala, Andrezão. Comecei a jogar... Voltei a jogar Magic esses dias. Tu acha que vale a pena comprar o passe de maestria atual ou espera o próximo? Visto que esse deve acabar em uns 35, devo conseguir pegar entre o nível 42 e 44. Cara, é, a conta é justamente essa. Tem um site que calcula se vale a pena você comprar o passe dentro do nível que você tá. Eu não vou lembrar o nome desse site agora, mas dá uma olhadinha, mano. Porque é uma boa pedida. Dá pra gente fazer você. E passar. O Antepid é só baixar e sincronizar a conta do Magic Arena? Essa, isso foi uma pergunta? Ou isso tava respondendo outra pergunta? Inclusive, estamos muito próximos de fechar uma parceria com o pessoal do Antepid, hein, pessoal? Não baixem o programa antes do meu sinal. Eu quero fazer um vídeo explicando como é que funciona, como é que faz pra baixar e tal. Vai fazer a ficha dele, vai comprar uma carta, pá. É, esse deck parece ser bem complicadinho de jogar com ele. É deck tempo, né? Deck tempo é sempre uma caixinha de surpresas. É, o Antepid não tá ligado. Vou ligar agora. Vamos pro combate. Ele deve ter uma outra remoção. Ah, queria um bicho 2 e 2. Tá bom. Não sei o quanto que isso... What? É uma 5x5, meu parceiro. É só um Jump Block que você quer fazer. Eu não jogo Mall, não. Acha que não vale a pena e vai direto pro físico? Não, na verdade, eu não jogar Mall não significa que eu não acho que vale a pena. O Mall vale a pena dependendo do formato que você curte. É, eu não sei qual que é a melhor linha pra eu fazer, sinceramente. Eu não quero fazer nenhuma outra criatura por conta de uma global, né? Eu tava muito querendo uma outra cópia disso daqui, tá ligado? Só que eu não vou ter mana pra fazer tudo que eu quero. Então talvez seja melhor fazer isso aqui, tentando caçar uma outra cópia daquela carta. É uma carta muito boa nessa match. É, outro desse aqui é interessante também. É, vai ser isso, né? Vamos passar. Posso fazer isso aqui também? Que eu continuo tendo caranguejo... Eu continuo tendo caranguejo na passada, que pra mim é muito importante. Beleza, tamo relativamente bem aqui, mas eu vou tomar uma global em algum momento aqui, né? E esse deck não tem counters, que pra mim é um ponto negativo muito forte. Ele vai fazer tipo um... Exila tudo, né? Alright. Caraca, ele tá indo por outra linha. Ele pode já pagar um, fazer uma cópia disso. Tava com uma dúvida sobre dois decks e queria a sua opinião. Manda bala, se eu puder ajudar. Se eu uso alguma ferramenta pra catalogar suas cartas físicas? Sim, eu uso o Arquidect. Bom dia, André. Primeira vez que eu pego uma live sua, sou fã dos seus vídeos. Obrigado, Taú. É nóis, mano. Difícil dizer se o meu oponente tá com essa global na mão. É muito provável que esteja. Só que talvez ele esteja indo pra conta aqui da virtude também. Nossa, o que que é isso, cara? Que absurdo. Nossa senhora. Ok. Acho que eu ganhei o jogo. Esse deck, mano. Esse deck, cara. Que coisa incrível. Pra quem não entendeu, eu tô batendo 16 no momento. 5, 10, 15, 16. Aí eu viro os dois bichos dele. Oi, tentação. Olha aí, ó. Eu posso... Aqui também. Poderia fazer mais. Se ele tivesse com mais vida, poderia ficar fazendo várias dessas cartinhas de custo 1 aqui pra ir aumentando a destreza. O Ironhide é o Renan, né? Eu sempre esqueço, mano. Acredito que sim. Então, o Rodrigo. Eu não curti muito ele no Standard, tá? O Victor. Eu acho que no Brawl ele tem mais espaço. Tá ligado? Porque os decks com cartas tipo Victor, eles são decks que dependem muito daquela carta. E no Brawl você tem a garantia de que você vai fazer ela no turno 3, entendeu? Se você está falando do card que eu estou pensando, claro. Ih, será que é a Mirror? Hum... Espero que não. Viá, fez algum deck com o novo Kaito? Ainda não. Queria fazer um... Ih, rapaz. É um... Isso é um... Azorius. Eu queria fazer um... Um Dimir tempo com o Kaito. Ah, não achei nada. Que paia. E meu terreninho, cadê? Sem meu terreninho eu não consigo. Bom, eu já fiz terreno nesse turno, então teoricamente eu não preciso necessariamente atingir um terreno com isso. Boa tarde, papo. Beleza. Ótimo. Muito bom. E olha só, turno 2 e eu já tenho todas as instantâneas e feitiços que eu preciso. Isso é absurdo, cara. Isso é absurdo. Turno 2 eu já consigo fazer umas 5-5, tá ligado? Fala, Nerso. Beleza? Eu vi, mano. Preciso tirar um tempinho pra dar uma olhadinha no aplicativo ali, mas eu achei muito massa a ideia. É, se você vai mimilar... Eu vou fazer um terror tolariano e vou passar. Não vou fazer mais que isso. Aqui ele não vai conseguir subir o terror, né? Ele pode... Quer dizer, ele pode subir e não dar alvo no terror, né? Porque um ward 2 pra deixar isso aqui uma 2-5 não me parece lá muito interessante. Tem algum deck em volta da carta Hauntwood Streaker? Qual carta é essa, mano? Tritura 3 cartas. Tá, eu não tenho 20 ainda. Eu queria triturar mais uma cópia disso, né? Fala, Jorge. Bom, eu vou tomar um counter aqui. Ai, não. Agora que eu vi. Ups. Eu não tenho duas azuis, mano. Que idiota. Fuck. Tá. Mandei mal aqui. O pior é que você é melhor mesmo. Ou não. Ou o terreno é melhor. Não, você é melhor. É, porque agora ele tem que ter uma remoção de exatamente uma mana pra conseguir matar esse terror, né? Ou um counter pra isso aqui, evidentemente. Beleza. E agora eu consigo matar o Jace. Não tem mais pauper no Arena, né? Nunca teve pauper no Arena, na verdade. Assim, tem o pauper do Arena. Mas não é o pauper mesmo, entendeu? Pauper Eterno, né? O Legacy e afins. Não. Bom, aqui é o seguinte. A gente tá numa posição em que o oponente é obrigado a agir, tá ligado? Não adianta eu baixar mais criaturas que ele faz mana global e já era. Então, eu preciso... Olha aí, Renan. Por que que o bot não tá lendo as mensagens, hein? Pronto. Agora leu. Deixa eu botar de novo a mensagem. Educados dizem bom dia. Bom dia. Andresa. Aquele vídeo já da loja de magia que me pegou. Que delicia. Faça mais. Parei mais. Prometo, mano. Prometo. Agora eu vou fazer você e provavelmente eu vou tomar um counter. Então, o deck tempo, ele tem que obrigar o oponente a agir, tá ligado? O oponente tem que agir. E eu tenho um clock aqui. Caraca, esses carangodes gostam de mim, né, mano? Eles só vêm, cara. Eles vêm vindo. Apenas. Eu gostaria muito de Spell Pierce nesse deck. Se eu pudesse encaixar umas duas copias de Spell Pierce nesse deck, eu definitivamente faria isso. Ah, então. Eu acho essa carta boa. O cabelo. Mas não consigo ver nenhum deck que ela seja essencial. Mesmo um deck de Manifest Red, eu não sei se tem espaço pra ela. Tá, ele vai devolver uma Instantâneo Feitiço do Cemitério pra mão. Vai devolver o counter. Alright. Inviar zero. Nossa, aqui foi o cenário ideal. Eu vou tentar achar um terreno aqui. Oi. Cara. Como é que esses caranguejos vêm tanto pra minha mão, cara? Isso é inacreditável. Isso é loucura. Porque daí agora ele vai lá, faz a global, eu volto as duas pra minha mão. Ah, beleza. Ótimo. Você vem pelo Maranhão? Se sim, qual previsão? Eu vou para o Maranhão? Sim, senhor. Cara, essa partida foi uma delícia, velho. Todas as partidas com esse deck são maravilhosas. Eu estarei em São Luís, no Maranhão, na loja Nexus Card Games, no dia 5 de novembro. Se você é de São Luís Maranhão ou cidades próximas, me encontre na Nexus no dia 5. Provavelmente à noite, à tarde e à noite eu devo estar por lá. Mas eu divulgo horários mais em breve, tá? Então é isso. Esse deck aqui tem o que falar desse deck. É um deck tempo, que é o meu arquétipo favorito. É um deck que usa o Karangod, que, pô, mora no nosso coração. Ele joga fácil demais, cara. Muito bom. Muito bom. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do nosso videozinho de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. E como eu bem lembrei lá no comecinho, eu aviso aqui que no dia 13 de outubro, nesse domingo, eu estarei lá na Inside Games em Brasília. Eu vejo você por lá. Cola lá. Eu vou levar deckzinhos pra gente passar o dia jogando, trocando ideia, tirando foto, se conhecendo. E é isso daí, beleza? Eu acho que é isso. Eu vou fazer um vídeo lá. Então se você quiser aparecer no vídeo, você vai pra lá pra você ser imortalizado aí no motivo nos nossos diários de viagem, beleza? Acho que é isso, rapaziada. Me despeço por aqui. Um grande abraço e falou!